Música Na data de hoje, a equipe da Guarda Municipal, juntamente com a equipe da Polícia Militar e as equipes do DITRAN, deslocou até o bairro do Jardim Morumbi, onde está sendo realizada uma blitz de fiscalização às equipes em conjunto, fiscalização de trânsito, abordagem de veículos, conferência de documentos, conferência de placas, conferência de motor de motocicleta e chassi. Música Música Equipe 03 foi acionada via SECOM, deslocar até o determinado endereço, onde o indivíduo, está tentando entrar no INSS, e o local se encontra fechado no momento. O suspeito aí está tentando entrar à força. Equipe deslocando para verificar a situação. Música 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 Não pode deixar de comer. Filma! 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 Não pode deixar de comer. Isso! Você sabe o que está acontecendo aqui? Você sabe o que está acontecendo aqui? Vou segurar a tela. A equipe 03 foi acionada via SECOM para deslocar até o INSS, onde, segundo solicitante, havia um homem dando socos na porta, querendo ser atendido de imediato, sem hora marcada. Ao chegar no local, o fato foi constatado. O autor não acatou as ordens da equipe, caracterizou desobediência, o mesmo resistiu, foi necessário o uso progressivo da força, o mesmo foi algemado e conduzido para o 8º SDP de Paranavaí para as medidas cabíveis. A CIDADE NO BRASIL A equipe ambiental, composta pelo GM Ricardo do Oliveira e o GM do Santos, irá realizar patrulhamento por todas as extensões do município, para atender ocorrências relacionadas a crimes ambientais e a outros tipos de ocorrências também. A equipe acabou de receber informação via SECOM, que na rua Vereador José de Souza Leite, está ocorrendo uma desinteligência comercial. Nós vamos deslocar até lá para averiguar os fatos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo aqui, para me entender? O senhor é proprietário aqui, arrendou essa terra, tem animal de flor aqui, né? Não, não. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma área que pertence à área ambiental, certo? Certo. Há um tempo atrás, eu estava ficando pasto, esse rapaz aqui, eu fui até ele e ele pegou minha louvor isso aqui, entendeu? Aí eu paguei 600 reais para ele, eu pagava 50 reais para ele por animal, entendeu? Ele servia água para mim lá no rapaz da autoelétrica lá. Aí eu paguei 600 reais para ele e ele sumiu. Ficou seis meses sem vir aqui atrás de mim, eu sem água aqui. Aí eu consegui arrumar água com a irmã da minha igreja aqui. Aí eu pago água aqui, entendeu? Para ela e coloco os animais aqui. Aí ele falou que ele era proprietário disso aqui, que tinha os papel que era do... Isso aí. E eu tenho o Dimilson, que é o Dimilson que fez essa cerca aqui. Ele falou assim, Radim, você pode colocar os animais ali. Vou ligar para ele lá. Você viu o Dimilson, ele viu pastoreando os animais, aí ele falou assim, ó Radim, você pode deixar os animais aí aqui. Eu deixei ele colocar os animais ali, não era nem para ele alugar espaço, isso aqui é área ambiental. Como uma pessoa vai pegar uma área ambiental e alugar? O senhor entendeu? Então acho que, né? Aí o que que acontece? Acontece que esse cidadão aqui pegou uns tempos, as vacas dele colocou aqui dentro, deixou até a porteira aberta. Nosso senhor... Ele saiu... Só para a gente entender que agora é o de hoje. Aí hoje o senhor está com um animal de... Não, sim. Ele entrou de moto. Eu tenho três animais aqui. Inclusive, uma vez meus animais escaparam aqui, que abriram a cerca aqui. Meus animais escaparam, que vieram aqui de noite e abriram a cerca, eles escaparam. Eu levei uma multa de 980 reais, eu estou com os papeis ali em casa lá. Aí até a guarda municipal, a guarda municipal veio aqui e me escoltou até aqui. Eu cuido daqui, eu posso... Você cuida não. Cerca daqui, cerca daqui. Eu corto cerca daqui. O senhor pode ler que isso aqui é doutor. Isso aí não é nada. Só não dá na mão dele isso aí. É, não dá pra delegacia, velho. Vai pro fora. Aí eu liguei lá, eu liguei lá na... A ordem do doutor é mandar prender seu carro. Eu liguei lá na prefeitura, falei com o japonês lá. Isso aqui é órgão. Isso aqui é órgão. Isso aqui é órgão. Ele liberou aqui pra mim. Ah, mentira. Ele conversou comigo duas vezes aqui. Ele que era funcionar com você. Aqui é uma área ambiental. Aí eu não tenho onde põe meus animais. Eu deixei aqui até... Invadiu. Invadiu não. Invadiu não o quê? Como é que você aluga um negócio? Como é que você aluga um negócio que venceu? Eu tenho prova que ele saiu daqui. Ele alugou lá embaixo. Ele alugou lá. Porque você não para em lugar nenhum. Esse cara não para em lugar nenhum. Ficou pegando meus animais. Ao chegar no local, a guarda ouviu as partes e orientou aos mesmos que reunissem provas, documentos e quaisquer afins que eles achem necessário e que julguem favorável à causa defendida por eles. Assim, eles apresentarão posteriormente aos órgãos competentes e, se necessário for, para resolução via judicial. Tchau. 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 Tchau.